Olá amigos, tudo bem? Bem-vindo às planilhas Turin Admin. Hoje nós vamos gravar essa planilha sobre cheques predatados recebidos. Aqui você vai lançar os cheques que você recebe de terceiros e vai poder ter o histórico e anotar para onde que você repassou, se foi para depósito, se foi para alguma situação que você passou para o terceiro. E vai mantendo o histórico e vai mostrando os cheques que já compensaram, que já pagou e os cheques que ainda estão com você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva aí, deixe o seu like, comentário, se inscreve no canal e indica nossas planilhas. Ativa o sininho aí para você receber notificações quando tiver novos vídeos. Nós temos mais de 220 vídeos de planilhas prontas, vários ramos de atividade. Eu vou mostrar agora como funciona. Então, essa planilha aqui, você vai lançar aqui pelo cabeçalho, né? E depois você vai poder filtrar aqui. Quero filtrar aqui por banco, quero filtrar aqui por agência. Tá? E aí você consegue filtrar aqui por período. E aqui você consegue filtrar, por exemplo, só os que já foi dado baixo, só aqueles que faltam ainda, aqueles que estão com você, né? E aqueles que ainda, é... que você já passou para outras pessoas. Aqui você vai colocar ali a data da compensação. Deixa eu colocar aqui uma data legal aqui. Por a data desse ano aqui. Então faz de conta que você recebeu um cheque, né? Mas antes, sempre você vai clicar aqui em selecionar dados e deletar essa parte aqui para colocar o seu movimento, tá? Eu só vou usar essa parte aqui porque já fica pronto para nós mostrar no vídeo. Então aqui, é... Aqui você vai colocar ali a data. Então o cheque... A data da compensação, o dia que vai... Que o cheque está predatado, né? Então vai ser para o dia 15 do 8. A data da emissão, 15 do 6. Número do cheque, número tal. Banco, vamos colocar aqui, Banco do Brasil. Agência, 3016,9. E a conta, 25, 52, 52,9. Emitente, é a pessoa que... Que dá o nome no cheque, né? Amarildo Bismarck. O nome do cliente, foi a pessoa que passou. Às vezes foi o próprio Amarildo, mas às vezes pode ser outra pessoa que passou. Então você, se é um cliente lá, você vai... Ele passou um cheque e você já conhece o cliente, você vai colocar aqui. Carlos Henrique. O valor do cheque, né? 252. Então quando você lança, ele já vai ficar aqui, cheque apagar, porque ainda está com você. Então se o cheque está indo em mão, você vai deixar aqui apagar, porque você ainda está com esse cheque para baixar. Tá, aí por exemplo, eu tenho outro aqui, dia 19 do 8, mesma data. Vamos pegar aqui um outro número de cheque. Vamos pegar aqui agora o Banco Bradesco. Agência 237, a conta 42, 52, 45, 9. Sandro Pereira. Aqui pode ser o mesmo, a pessoa, colocar o mesmo, pode ser o mesmo, Sandro Pereira. Ou você pode colocar assim o mesmo, o nome do cliente. O valor do cheque é 600 reais. Tá. Então agora, beleza. Eu vou te ensinar agora como baixar esses cheques. Aqui no final, eu mostro os cheques que estão com você. Cheques em mão, total. Ele está somando todos os cheques em mão que estão com você, que são daqui da coluna do final. Agora, quando você repassa um cheque, por exemplo, esse daqui do Paulo, 800 reais. Você depositou. Chegou num dia lá, você depositou. Então você coloca aqui, depósito. Ou você pode colocar assim, depósito Banco Brasil, que é a sua conta, né? E a data que você depositou. 29 do 5. Se você passou para o terceiro, você coloca aqui o valor do cheque, aqui no pago, para baixar no final. Já não vai estar mais com você. E aqui você coloca o destino do cheque, para onde que vai esse cheque. Você passou para Trans Bahia. Deu para a transportadora. E a data que você deu. Tá. Então você vai sabendo quais cheques que estão com você. E aqueles que você tinha o cheque, você... Para onde que foi o destino dele. Então, se você precisar desse histórico, você vai ter aqui. Tá. E se você precisar aqui, filtrar aqui por... Quero filtrar aqui por cliente. Você pode filtrar. Tá. Aqui você vai poder filtrar por data. Depois eu vou deixar aqui já arrumadinho para você poder filtrar por data. Por cliente. Por valor do cheque. Aqui, no cheque pago, você pode filtrar aqui. Você deixa só as vazias. Ele vai mostrar só os cheques que estão em aberto. Ainda que não pagou. Bem fácil. Tá. E se você quiser imprimir tudo, é só vir aqui. Pode filtrar por banco. Você tira aqui as vazias. Aí ele vai fazer um relatório. Ele mostra o total de tudo. E aí você pode imprimir. Daí ele faz um relatório bem legalzinho. Deixa eu só colocar aqui. Ó. Daí ele imprime certinho o que você precisa. Numa folha só. Você infiltra e imprime as folhas que você precisa. Deixa eu colocar aqui 90%. Deixa eu colocar aqui 90% e dá certinho. Ó. Daí fica bem bonitinho. E se você precisar aumentar o tamanho das... Das linhas, né. Aí você consegue aumentar também aqui na margem. Aqui na coluna. Você pode aumentar um pouquinho se você precisar. E aí você configura o tamanho para impressão. Tá, pessoal. Ficou essa bela dica. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Nós temos nosso telefone, zap e e-mail. Que você pode estar falando com a gente aí. Tá. Fica essa bela dica. E não se esqueça de estar compartilhando com os amigos aí. A bela planilha. E olhando as outras que nós temos. São vários e vários modelos diferentes. Vários setores. Vários ramos de atividade. Que é bom para você, para sua família e sua empresa. Deus abençoe. Fica na benção. Em nome de Jesus.